Sobrou até para o pastor Cláudio Duarte, pastor Eliseu Rodrigues, manda recado para Tami Miranda e Lana Holder, meus amados irmãos, fiquem no vídeo até o final Olá meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde, seja bem vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer aqui um duro recado do pastor Eliseu Rodrigues A respeito deste grande movimento que se levantou hoje para destruir a família Um homem com homem e mulher com mulher A gente sabe que esses são os pilares do anticristo para acabar com a humanidade Pois é tudo aquilo que é contra a Deus Deus ele não errou, Deus ele fez um homem perfeito Um homem que decidiu pecar E o fruto do pecado é esse aí, homem com homem, mulher com mulher É fruto do pecado, é pecado e leva ao inferno Mas o problema está aí Muitos influenciadores famosos da mídia, a Tami Miranda, Lana Holder, são tudo famosos São tudo influenciadores e eles estão aí para influenciar a tua família ao erro, ao mal Certo meus amados irmãos? Então a gente deve tomar muito cuidado com as nossas crianças, com os nossos filhos Devemos ter muito cuidado com a nossa família Meus amados irmãos, com tudo isso eu já quero apresentar aqui um curso maravilhoso, certo? Do psicólogo Pedro Rangel Ele elaborou um curso bastante importante para ajudar a família Para ajudar como criar os filhos, como se comportar É um curso muito importante e é fundamentado na palavra de Deus Já que a Lana Holder, já que a Tami Miranda influencia a família ao erro Eu quero influenciar a família aqui ao acerto Eu quero influenciar a família aqui, meus amados irmãos A acertar, a andar no caminho reto do Senhor Jesus Então eu quero que você conheça esse curso Orientação Parental Cristã O link vai estar na descrição desse vídeo, certo? E nos comentários no Facebook e na descrição do vídeo no YouTube, certo? A gente vai estar destinando, certo? Metade desse valor, desse curso aí para obras sociais Então vai ajudar muito a sua família esse curso Orientação Parental Cristã Ok, meus amados irmãos? Eu quero mostrar aqui agora esse recado do pastor Eliseu Rodrigues É um duro recado a respeito do homem com homem, mulher com mulher Agora, antes de eu fazer isso, vocês que já conhecem o meu canal Já deixem o seu like E vocês que não conhecem, inscreva-se Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação No meu canal trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos Então você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se e ative todas as notificações Para não perder nenhuma publicação Em questão do pastor Cláudio Duarte Ele fala mais do amor Que a gente deve respeitar Sim, devemos amar e respeitar Mas também devemos repreender E é isso que o pastor Eliseu Rodrigues vai fazer Preste atenção É isso que querem tirar da Bíblia a verdade Sabe o que é que eles querem dizer também? Vão tirar da Bíblia Tentaram Facilitou para eles fazer a Bíblia Mas ainda estão tentando Tirar da Bíblia Toda palavra Contra o homem Aí meu filho É lei de homem É lei de homem Mas aqui a gente não aceita Mas pastor Vai pagar multa Vai não Pastor Se não pagar multa A gente vai para a cadeia A gente vai para a cadeia Então prega lá Ganha tudo para Jesus Pode colocar a cabeça da gente no prato Mas não vamos perder a nossa coroa Homem é homem Mulher é mulher Homem usa cueca Mulher usa calcinha Homem tem nome de homem Mulher tem nome de mulher Eu estou cheio de Deus aqui Aí tem uns engraçadinhos na igreja Desmunhecando Rebolando Aí vai para a internet Eu me descobri Nada rapaz Volta para a cobertura da palavra Volta para a cobertura do Espírito Fazer a igreja se prostrar Ou se arrepende Ou vai para o inferno Filma minha cara Minha cara Ou se arrepende Ou vai para o inferno Ô pastor Eu sou crente O corpo é meu Eu tenho livre arbítrio Ípio tem livre arbítrio Faz o que quiser com a vida Faz o que quiser com o corpo Agora se você diz que é crente E quer ser Se você diz que é crente E quer ser Se você diz que é crente E quer ser Tire esse nome de crente da tua vida Tire o nome de Cristo da tua vida A palavra é a lei Lei de homem não faz Madocão Chicovar Bem dando os créditos Aqui é o canal Erickler Soares Oficial Vai lá Inscreva-se no canal dele Eu peguei esse vídeo do canal dele É uma benção de Deus É meu irmão em Cristo Certo? Ajude a crescer o canal dele lá também Que é uma benção Irmão Erickler Soares Oficial Certo? Bem meus amados irmãos Vocês acham que Deus é só amor? Que Deus é incubador de pecado? Deus não passa a mão na cabeça de ninguém? Deus não passa a mão na cabeça de ninguém? E eu também quero deixar um recado aqui Para todas as pessoas aí Que seguem Tami Miranda Alana Rode Todas essas pessoas que fazem parte do movimento Homem com homem Mulher com mulher Eu quero deixar um recado da parte de Deus Escuta Toma cuidado na tua vida Jesus está voltando O pai quando ele quer consertar o filho Ele açoita O Senhor Jesus ele deixa claro Eu açoito e castigo aqueles que eu amo O Senhor Jesus ele te ama Mas ele não vai passar a mão na tua cabeça Ele vai te açoitar Afim de que você entre no prumo Ande reto na presença dele Aleluia E a mensagem que eu deixo aqui nesta tarde Jesus está voltando Arrependa-se 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 Arrependa-vos porque é chegado o reino de Deus Aleluia Arrependa-vos porque é chegado o reino de Deus Meus amados irmãos Hoje o mundo está invertido Os valores estão invertidos Tem pessoas sendo presas Só por essa palavra De dizer que o mundo está invertido Que os valores se inverteram Olha que absurdo Olha como está a humanidade Cadê o livre acesso de pensamento? Está na constituição É livre O direito de manifestação de pensamento Claro que o pensamento não pode ser discriminatório E etc Claro Mas é livre o livre Direito de crença E de pensamento E eu não vejo nada de errado dizer Que os valores estão invertidos Estão mesmo Agora eu vou fazer igual o pastor Elisão Rodrigues Pode prender Pode fazer o que for A gente vai para o presídio Ganhar a alma para Jesus Pode prender Pode fazer o que for A gente vai para o presídio Ganhar a alma para Jesus Glória a Deus Aleluia Os valores estão invertidos Estão invertidos mesmo O mundo hoje está contra Deus Contra Cristo O mundo hoje é anticristo O mundo hoje está se preparando Para receber um anticristo E a humanidade está Não me toque Não me doa Mas aguarde A humanidade vai ser tocada por Deus Agora eu quero ver reclamar Deus vai descer com grande ira Já está descendo Agora eu quero ver reclamar Eu quero ver processar Deus Eu quero ver Alguém falar que Deus É isso e aquilo Se Deus é o dono da vida Ele dá e ele tira Eu falo essas coisas Meus amados irmãos Muitos pensam que eu tenho ódio Eu não tenho ódio Eu alerto Quem ama Alerta Quem ama Repreende O Senhor Ele ama Todos aqueles Meus amados irmãos Mas Ele fala que ama E açoita aqueles Que ele ama O Senhor Ele não é incubador De pecado Se você deixar o seu pecado E se arrepender Ele joga o pecado No mar do esquecimento Ele não julga Mas aqueles Que permanecem No pecado Pela palavra Ele julga Ele julgará A humanidade Naqueles dias Ele veio Como Cordeiro Vai voltar Como leão Veio com misericórdia Vai voltar Sem misericórdia Leia Apocalipse Veja o final Dos ímpios A palavra Fala que tudo Vai acontecer No apocalipse E os ímpios Não vão se arrepender Vai continuar Adorando o demônio Vai continuar Adorando feitiçaria Vai continuar Adorando isso Adorando aquilo E muito pelo contrário Vai blasfemar Até contra o Deus do céu E o caminho Dos ímpios Perecerá Então toma cuidado Na tua vida Arrependa-se Volta para a luz Da Bíblia Passará céu Passará terra Mas as palavras do Senhor Não andam de passar Toma cuidado Na tua vida Porque Deus é surpresa Amém? Eu quero dizer com esse vídeo Meus amados irmãos Que Jesus Está Voltando Lembrando Recomendo aí Esse curso Maravilhoso Orientação Parental Cristã Do nosso Irmão Psicólogo Ele é psicólogo Certo? O nome dele É Pedro Rangel O link Vai estar Na descrição Do vídeo Para você Para acessar O curso Bem Esse foi o vídeo De hoje Se você gostou Do vídeo Deu like Inscreva-se No meu canal Ative todas as notificações Para não perder Nenhuma publicação Eu vou lá Fiquem Vem com Deus Vem com Deus